Talvez você não conheça. Oi, Abela. Obrigada pelo follow. Obrigada, Ricardo. Oi, Elson. Obrigada pelo like, Rodrigo. Ah, eu não sei se eu puxo a batalha agora, vocês querem um pouco. Manoel, obrigada pela rosa. Não posso falar, as dejetas podem estar vendo essa live. Que isso, cara. Ficou louca. Passar aí todo dia. Todo dia. Só o que te o pente. Como assim? E aí? Poxa, gente. Estamos chamando a batalha. Eu vou perder. Eu vou perder. Oi. Idiota. Ju. Vamos fazer uma batalha? Bora de batalha? Bora. Você chamou? Não chegou aqui, não. Não chamei? Não te chama aí, não. Não chegou. Eu tô chamando. Tá bugando, tá bom? Tá bom. O número de criador que eu fiz lá e mudou. Não tá bom. Eu vou sair e faz logo, beleza? Não, eu chamo zero. Dona camomila? Não. Talvez eu ia ficar na samba. Meu Deus, boa noite. O que é que vai agora? Ai, foi. Foi. Jonathan. Bora, galera. Vamos, gente. Tempo, tempo na telinha. Vamos ganhar agora. Hi, bike. Vocês bem compartilhando o live, né? Rodrigo, obrigada por falar, Rodrigo. Vocês bem-vindos. E vocês, gente? Vocês não vão sextar hoje, não? Não ficar em casa? Obrigada, Ronaldo. Não ficar em casa, por quê, não? Olha se não é. Boa noite. Boa noite. Não, eu aceitei, mano. Ninguém tava me chamando pra falar. Enfim, sem entender. Oi, Ed. Começou aí a fazer as coisas. Boa noite. Tô sem aula pra fazer. Boa noite. Boa noite. Ai, comanda. Vamos jogar que é a técnica dele. Vamos bater as faturinhas dele, não. O vida do axé. Olha o vida do axé. O barzinho, não. O barzinho, comandolo. O valor. Vai pra casar, me chama as casadas juntas. Casado, chama as mulher do casado e vai todo mundo. Esse povo que casa e para de sair, meu, nada a ver isso. Tem que sair, aproveitar, né? Não, não. Não, não. Oi, Ricardo. A gente vai ter uma campainha com você e a Ana. Oi, Junior. Boa noite. Vamos aí. Tep, 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 tep. Todo mundo deixa tep, tep. A gente já consegue alguns pontinhos. Oi, Camila. Tep, 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 tep. Tep, 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 tep. Tep, 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 tep. Tep, tep, tep. Oi, Camila. Boa noite. Esse, eu também não vou amar. Era, era essa que eu só colocando no PC. Tep, tep. Tá, acessando a acessando o sul? Tep, tep, tep. Tep, tep. Tep, tep. Tep, tep, tep. Aliás, nunca nem fiz batalha com ela. Já parece, coitada de mim. Um dia que eu se eu chegar no nível dela um dia, eu tô feita. Mentira. Vamos, gente, estamos perdendo. Vamos, gente.